Esse aqui é o SX, né? Vamos topar todos os volumes aqui, tocar aqui primeiro Aqui, ó Vamos fechar aqui o captador do braço e deixar só o da ponte Vou abrir o do braço e fechar o da ponte O tone e fechar o tone aqui, ó Abriu o tone, tá tudo funcionando aqui, né? Todos os botões, né? Som do SX dele Fechar aqui, deixar o som de ponte, vamos ver o som de ponte dele, né? E aí 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 Som de ponte, som do braço agora Som do catálogo do braço Só agora E aí E aí E aí E aí Deu pra sacar aí, eu acho, já, né? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí